Essa é a Monarca Monarca Butterfly Eu comprei essa planta ano passado As borboletas adoram elas Eu tenho uma lilás clara, uma cor lilás que está no quintal Mas eu queria essa cor escura, ela adora essas cores Olha a cabecinha dela, que linda Ela tem umas bolinhas brancas no corpo inteiro Um corpo inteiro Coisa linda Nossa, ela adora essas flores Resolva descansar um pouquinho Ela agora está em cima da folha da rosa Eu vou colocar aqui em cima da folha da folha da folha Música 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 Música